Ora muito bem-vindos, meus amigos. Daqui fala o Shinox e este é o episódio 20. 20º episódio. Bom, já passou muito tempo desde que iniciámos. Estamos aqui já com um pai 9 horas, não é? E queria fazer alguma coisita diferente aqui neste episódio. Por isso, por que não, comprar umas roupas? Bom dia, como vai? Ei, como vai? Não, não é? 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 Se você tiver alguma pergunta, deixa-me saber. Virem de volta qualquer hora. Bom, no último episódio nós conseguimos o nome da lista daquela pasta, vai haver um leilão, e os gajos têm os clientes e os participantes desse leilão com uma segurança super mega apertada, bem restreita. E então eles transportam a lista dos convidados dentro de uma pasta, nós conseguimos aceder e vamos utilizar um nome dessa lista, mas para isso nós precisamos de, adivinhem, ir com essa pessoa e fazer qualquer coisa, a pessoa não pode ir dois com o mesmo nome, ou com a mesma aparência, estão a perceber a ideia? Pronto, então é isso que a gente vai fazer. Pessoal, olha, é sério, eu agradeço imenso estarem aqui comigo neste episódio, nos outros todos, estarem-me a acompanhar, tem sido uma viagem muito interessante, o jogo tem, houve muito entusiasmo sobre o jogo e até agora o nome tem-nos iludido, sem dúvida nenhuma que está a ser um jogo altamente, e é isso. Eu vou querer jogar online assim que terminar a história. Oi! Se isto fosse há uns tempos atrás tinha morto a pessoa. Ah, é que eu estou sempre a carregar no asseverador e se calhar, às vezes não dá, não dá para fazer isso. Mágica amadora, olha, eu também sei fazer magia, viste? Roubei-te o carro. Isso é. Ah, isto é uma cena de crime. Não tenho paciência, bora. Contempla o abismo. Uou. Fala. Continua esquecendo que Clare não está acostumada a isso. Vou-lhe assustá-la se não estou com cuidado. Crispin pode ter ido para a acção, a minha única peça de chegar perto do arrago. Ele precisa desaparecer. Pois, o que eu disse é muito importante. A Clare, ela não é uma assassina, tipo, ela não... Ela é uma hacker, pertence ao grupo da DedSec. O grupo da DedSec tem apenas um motivo. Uma função. Fazer com que as pessoas percebam que o CTOs é uma arma contra eles. Eles estão... Eles estão a... Eles estão a dar demasiadas informações. A... A tudo, estão a ver. Ok, o que eu vou fazer com o Stacking? Oh, bosta. Oh, bosta. Oh, bosta. Oh, bosta. Temos tempo bastante limitado. Oi, 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 oi. Mano! Tenteci da linha. 14 segundos é muito pouco tempo. Ora bem. Tenteci. Como é que a gente vai ter tempo para fazer isto? Ah, ok, ok, ok. Uh oh, vou ter de sair outra vez. Ok, vamos tentar fazer isto agora rápido. Ok. Ora, estamos a via dar power. Vai, vai, vai! Uff! Muito bom! Mr. Quinn, queria a sua primeira vez para falar com o Inverable, senhor. Certamente faz bem, não é? Exótico e rápido! Não sabia qual color que você gostaria, então... Você pode... Pegue o que quer. Agora. Segue ela pronta quando volvemos. Senhor. Talvez tenha um escritório ou algo no seu telefone. Não posso deixar ele sair. Há histórias sobre isso. F***. Siga-lhe. Com o dinheiro. 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 P***. Na hipótese temos de entrar lá dentro. Eu estava aqui. Como é que é? Deixa eu ler um bocadinho sobre ela. Última visita à América há 12 anos. Comércio internacional. Convidado leilão. Leilão VIP. Rendimentos. 3 milhões. Olha ali aquela pasta. Por que que eu não consigo aceder àquela pasta? Mor boom. Não é? Agora sim. Vou botar a pasta. Sem dúvida. Folha me apresenta. Como eu não silicone chamar. weiterいきます. An traduzção. Vamos! Lá ir para a palmação. 謝. Como assim. Começa. Não vou usar tr학교 1. Heloto de otras. Eu não preciso de mim. Eu tenho uma força de segurança ou algo assim. O que é isso? Faça o seu trabalho, mantenha ele fora de mim. Cuidado! Ficou! Jesus, você disse que o lugar estava fechado. Eu estou levando você. Sr. Crispin. Eu não vou pôr você ao lado de você, como os meus associados fazem. Eu tenho emprestado com você, então eu sei tudo sobre seus... hobbies. Você quer romper as meninas? Isso é seu negócio quando você estiver fora do país. Mas você não vai colocar o Sr. Quinn em risco enquanto você está em Chicago. Temos um presente para você no Infinite 92. Eu consegui! Eu consegui! Eu vou encontrar o seu convite para a aucação. Onde você acha? Eu conto a sua pessoa e não consigo perceber o que o pessoal estava a falar. Eu estava ali todo estressado. Cuidado! Cuidado! Duonga aqui... Cuidado! Duonga! Duonga lá! . 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 Infinite 92 Infinite 92 No official listings I see mention of it in some threads here Oh Looks like it's a gentleman's A dish club Underground, of course So the Poppy special is a woman That fits a profile Quinn had on Crispin I doubt Poppy would've survived the meeting What kind of auction is this? I think we both know the answer to that I'm going to the club now Hmm Crispin's invite is there F1-1, please state the nature of your emergency If it's emergency, please send canopy Oh! Olá, você ainda está lá? Olá? Por favor, espere-me em casa! Que diabos! Pumba! Adoro fazer isto. Esta foi um bocadinho estúpida, mas ok. Quase que rebentava com o meu carro. Que fumaça! É ele! Só vocês não veem que está vermelho? Não! 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 Que espetáculo! Ok. Aqui eu estou, todo monstro para a bola de monstro. Ei, só mantenha as suas mãos e diga o que é possível. O Crispin é tão maluco como eles dizem. Eu vou dar atenção. Apenas encontre o convite e saiba. Hum... Hum... É... Sim... Estou. Enquanto porém. Comete crime com armas. Talvez, talvez, eu lhes ac ***. Por mais de dois vezes, A unidade de celebridade é a partir de uma cutícula, A unidade de celebridade. O pay é que estou fazendo e não esquece-me. Como ela está morta? Sem History! Não sei! Inscrevo! Hummm... Ei, calma-me em. A espécie de papia. Muito bom, Sr. Crispin. Um prédio de signatura, preparado especialmente para você. Vamos continuar com qualquer armas. Sr. Crispin, escreva aqui, por favor. O que aconteceu com os guardas assinados para você, senhor? Eles não poderiam continuar. O que aconteceu com os guardas assinados para você? O Sr. Quinn queria garantir que você esteja confortável. Na sua parte, oferecemos-lhe um dono especial. Por favor, aproveite o que quiser. Você é o meu dono especial, não é? Qual é o seu nome? Papi? Eu sei sobre você. O que você faz com as garotas? Não, não é. Não, não é. Não, não é. Estou terminada. Estou terminada. Sr. Crispin, é tudo que você gostou? Você me interrompe de novo e você é o próximo. Não, não é. Eu não vou atirar você. Só vim comigo. Eu posso ajudar. Não. Eles encontrarão eu. Eles disseram que você era um monstro. Você não é Crispin. Você? Meu nome é Pierce. Eu não vou atirar você. Eu não vou atirar você em qualquer pessoa. Eu posso atirar você agora. Quer provar? Não, vamos, atirar-me. Apenas atirar. Entra. Está muito. Estava preocupado. Você está com medo? O que 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 é que era ela? Sim. A gente conseguiu o nosso convite. É o que importa. Vamos embora. O que é que tu fazes da vida? O que é que tu fazes da vida? Ela não tem perfil. Ninguém não tem perfil. Toda a gente tem perfil. Eu tenho armas? Não. Minha arma. Esperamos que viremos de novo. Eu preciso de um favor. Eu tenho que tirar o Papi desse lugar. Fale a Infinite 92 e pretende que você é Crispin. Diga-lhe que eu insisto que a Papi seja entregue para mim na ação. Sim, ok. Ela estará lá. Eu tenho certeza. Talvez Crispin tenha que morrer. Mas pelo menos podemos salvar essa garota. Isso é algo, certo? Não tenho certeza de que podemos colocar as coisas tão limpa. Mas vamos sair dela. Quatro pontos disponíveis. Vamos aumentar mais um compartimento. De bateria. Está feito. Apagão. Olha aí. Espera ainda. Sei lá a minha reputação. Protetora. Espera ainda. Espera ainda. O que vale é que roubar dinheiro assim desta forma as pessoas não me tire a reputação. Meus amigos, vamos então ficar por aqui. Acho eu. Deixa eu ver. Já. Vamos ficar por aqui. E amanhã podem ter a certeza que irá haver a continuação. Vamos ao leilão e vamos ver no que dá. Vamos ver o que é que acontece lá. Ok? Vai ser a nossa oportunidade para... Tenho de ser. A nossa oportunidade então para tirar um print... Andá havia polícia. Tirar um print às coisas do Iraque. Estão a ver? Para depois... Nós vamos tentar duplicar o cartão do Iraque. Fazer um clone para podermos entrar lá naqueles apartamentos. Ok? Nós ainda estamos a fazer isto. Vejam só a volta que as coisas dão. Um forte abraço para vocês. E a gente se vê no próximo episódio. Até mais.